Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês como fazer anjinho para você colocar na sua árvore de natal, para você colocar também na mesa do seu escritório ou na escola, onde você preferir. Então esse aqui eu fiz com um folheto de loja, e esse daqui com papel sulfite, e esse daqui com EVA. Então eu vou fazer, vou mostrar aqui primeiro com esses pequenos aqui com sulfite. Então eu vou dobrar aqui ao meio, pegar a metade da folha e dobrar de novo, pegar a outra metade da metade. Eu vou cortar assim a olho, sem medir, sem nada, mas nós vamos deixar o molde no blog. Aí depois é só você entrar lá e pegar. Então eu vou dobrar ao meio, vou começar pela asinha dele. Aqui eu vou fazer a cabecinha dele, agora eu vou subir aqui. E fazer arredondado aqui, fazer a cabecinha dele. Agora o corpinho, terminar a asinha. E agora descer. Arredondar um pouquinho aqui. E cortar reto. Ó. Agora eu vou cortar esse aqui. Então eu vou pegar a metade do sulfite. Vou dobrar ao meio. E vou dobrar ao meio de novo, pra ele sair duplo. Ó, vou começar aqui fazendo a asinha dele. E aqui embaixo é onde vai ficar apoiado. Então aqui eu vou fazer a asinha. Agora a cabecinha dele. Vou tirar um pedaço aqui, pra não ficar com a asa muito grande. Agora eu vou arredondar aqui um pouquinho. E cortar reto aqui. Ó, agora eu vou grampear aqui. Pra ele não abrir. Você pode colocar uma cola também, pra não ficar aparecendo grampo. Vai ficar melhor. Então, esse é pra você colocar na mesa. Então, agora eu vou colocar um glitter nele, pra ficar mais bonito. Primeiro eu vou colocar a cordinha. Eu vou usar uma agulha, uma agulha grossa. Aí eu deixo aqui o tamanho do fio que eu quiser. Vou ver que fica bom. E agora eu amarro. E agora eu amarro. Vou passar com o dedo mesmo. Pode passar com o pincel. Então, pessoal, ó. Já coloquei o glitter. Agora eu vou fazer um só contornado. Ele está pronto. Vou pegar um outro desse aqui, amarelinho. E vou passar o glitter, ou melhor, passar cola aqui na peradinha. Então, pessoal, ó. Esse daqui eu só passei assim com o dedo, né? Esse outro aqui eu passei só em volta. Mas não pegou muito bem. Então, pessoal, eu vou passar aí mais um. Agora eu vou tentar passar com o piquinho da cola. Então, ó. Então, agora está terminado. Agora eu vou colocar na árvore para vocês verem como que ficou. Então, pessoal, aqui já tem alguns enfeites que já foram passados aí, né? Que já estão no canal. Então, agora o anjinho. Você pode fazer de outras cores também, né? Inventar aí. Do jeito que você gostar. Vou pegar aqui. Esse aqui não tem nada. Aqui em cima. E esse outro aqui. Vou botar mais o anjinho um pouquinho. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário. Clique no joinha. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Até mais. Música 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 Música